é suave a hora voltei, voltei com máquina nova e voltei com controle novo de xbox 360, mas está estranho, pelo menos nos outros jogos vamos ver, ele está indo naquela pista de japão que eu não lembro o nome e meter marcha, lançar aqui ele né Ele está usando o pudim de ser consciente, o né Um xerracone! Ah, incrível. Progainá, mas vim aqui. Olha só o SEM DRIVER Olha só o SEM DRIVER 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 Mesmo assim E aí O SEM DRIVER 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 Amém. 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 O que faz para trocar de carro mesmo? Amém. 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 Ah, vou pegar o outro aqui, mano. Essa B eu acho que é melhor. Amém. 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 Caraca. Amém. Ah! Amém. 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 Olha já fiquei em primeiro. Não, mas todo mundo saiu também. Estou querendo ir naquela lá, a gente vai encontrar a sala. Estou vendo que tenha aberto uma... Ah, vou criar uma, mano. É para treinar. Acontece. Olha a câmera. Então, vamos lá. 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 Oh, man. Vamos lá. 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 Vamos lá.